Olá pessoal, por que não se inscreve no meu canal? Seja Ivana Ligia e beijos do meu vídeo Então se inscreve no canal e eu dou um like Então antes da gente começar eu vou falar o que é Vou fazer um karaokê da música profetinha do Enzo Eu amo o Enzo, parabéns Um beijão para você Enzo Eu amo a sua música Eu dou bastante like É, dou bastante, dou bastante, dou Dou bastante, dou bastante Dá pra eu dar mais um, bota em tudo seu lado Eu dou Então bora pro vídeo Eu tipo vou fazer um karaokê, vou falar Tipo se eu vai ter um som e eu vou cantar Ela é toda, toda Se eu errar, não me zoa um bem de mim por aí Poxa, vou colocar nos comentários Não tá coisa feia não Mesmo vai tentar, é minha opinião E a minha música também Então bora pro vídeo Pagar o IPTU, taxa de lixo E mais o financiamento Que sobrar vai deixar Ela é uma princesa Ela é toda extensa Ela é uma princesa Que não usa cor, ela usa bonés Não precisa, não precisa de sal Porque ela fora o baile Só de tênis e pé Ela tem um brilho Ela tem um brilho Que brilha Mas é diamante É uma joia, cara Ela é tipo diamante Ela é de carregidinha Só elas todas, todas, todas perfeitinhas Dá vontade de guardar em uma caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é É todinha minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar em uma caixinha Para nem ninguém roubar Ela é toda, 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 toda Não precisa de sal Ela para o baile Ela para o baile Só de tênis no pé Ela tem um brilho Que brilha mais que diamante Uma joia, cara Ela é tipo diamante Ela é tipo diamante É de carregidinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é Todinha minha Ela é toda, toda, toda Dá vontade de guardar em uma caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha É o melhor que ela é Todinha minha Ela é toda, 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 toda perfeitinha Dá vontade de guardar em uma caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é Todinha minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha Pra roubar Te amo, Enzo Gente, eu tô aqui com as minhas viradas Minha avó e minha mãe Então elas vão dar nota Pode dar a nota primeira A minha avó Pode dar a nota Nota 10 Pode dar a nota Segunda jurada 10 10? Eu ouvi 10, gente E você que tá aí do outro lado da tela Já sabe como vai ser a sua nota Então coloca aqui embaixo E se inscreve no canal E dá o like no subscribe E se inscreve e dá o like Quem gostou dá o like do mesmo jeito Quem gostou dá o like e se inscreve no canal Quem não gostou dá o like e se inscreve no canal do mesmo jeito Tchau Quem não gostou Se inscreve no canal